A convite do Comando Militar do Oeste, o Bioparque Pantanal, representado pela diretora-geral Maria Fernanda Balestieri, participou do programa Conheça o Seu Exército. Foram três dias de aventura e muito conhecimento na região do Pantanal Sul-Mato-Grossense. Durante esses dias, o CMO proporcionou aos participantes uma série de atividades, uma experiência única e enriquecedora. Eles acompanharam o dia a dia das organizações militares da Guarnição de Campo Grande. Sobrevoaram a cidade de Aquidauana de helicóptero. A vista, sem palavras, é maravilhosa. Assistiram a uma demonstração de operações do 9º Batalhão de Engenharia de Combate. Conheceram o Museu Marechal José Machado Lopes, que abriga objetos utilizados na Segunda Guerra Mundial. A segunda etapa do projeto foi a visita no Forte Coimbra, em Corumbá. E novamente se depararam com imagens aéreas magníficas. Nosso Pantanal é lindo. O Forte Coimbra é uma construção localizada às margens do rio Paraguai, na fronteira com o Paraguai e a Bolívia, no distrito de Coimbra, município de Corumbá. A edificação é tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. E as maravilhas desse lugar não param por aí. O Pelotão Especial de Fronteira de Forte de Coimbra guarda uma magnífica caverna, conhecida como Gruta Ricardo Franco, situada a 3 km do Forte. A gruta é uma das mais antigas registradas no Brasil. E agora uma pausa para o tradicional brinde com copo de água, item escasso e valioso em tempos de guerra. Ainda no Forte, o grupo passou pela capela de Nossa Senhora do Carmo. Conta a história que Nossa Senhora do Carmo livrou a guarnição militar do Forte, quando um exército espanhol tinha ordem de ocupar o lugar na disputa pelo território com Portugal. Após nove dias de batalha, os espanhóis venceram, mas bateram em retirada ao verem a imagem da santa na entrada do Forte. Um dos últimos compromissos foi a visita ao Instituto Homem Pantaneiro, uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos, que atua na preservação do bioma pantanal e da cultura local. Por fim, tiveram a oportunidade de vislumbrar o esplêndido pôr do sol no Forte Junqueira. Toda essa estrutura é voltada para o ensino, para formar o guerreiro do Pantanal. O Bioparque Pantanal parabeniza o CMO pela organização, competência, dedicação e, principalmente, o amor à pátria, que sem sombra de dúvidas está em ótimas mãos. Já dizia Rui Barbosa, o exército pode ficar 100 anos sem ser usado, mas não pode passar um minuto sem estar preparado.